Música Não dá mais, Bruna. Não dá mais pra continuar escondendo. Eu não posso, Ciro. Eu não posso. O que que você não pode? Eu não posso te amar. Agora não dá mais, Bruna. Agora não dá mais. Você já não ama. Eu sei, Ciro, mas eu não quero isso. Eu quero ser boa, eu quero ser correta, eu quero casar com o bom moço do Júlio e agradar minha família. O Ciro, por favor, me ajuda, me ajuda. Sai de perto de mim, por favor. Eu era muito diferente antes de você aparecer na minha vida. Eu acho até que você tem razão quando você diz que os sentimentos se misturam. O bom e o mal. Sei lá, eu acho que ódio e amor estão se chocando dentro de mim. Eu não sei mais o que eu faço, eu só sei que o que eu faço não é bom. Não é bom pra mim, não é bom pra você, não é bom pro Júlio, não é bom pra ninguém. Por favor, Ciro, me ajuda, me ajuda. Eu não quero mais isso. Agora não dá mais. Agora não dá mais, Bruno. Porque eu te amo. Sabe, Bruno, eu tenho pensado muito nessa nossa situação. A minha vida mudou completamente, desde que eu te conheci. Eu vivia completamente acomodado, a minha vida estava parada. Trabalhava num ônibus, morava no subúrbio. Tinha uns amigos do botiquim. Umas namoradas ou outras de vez em quando. E isso, pra mim, era suficiente. Mas, de repente, você apareceu. Atrás de você, sua festa de noivado. Uma vitória, a Luísa me oferecendo aquele emprego. Foi tanta coisa e tudo tão rápido. Que eu fico agora com a sensação de que... A minha vida começou de novo. Só que você tá esquecendo das humilhações que eu te fiz passar. Mas essas humilhações eu venho tentando devolver desde o primeiro dia. Quer dizer que nós estamos empatados. Por isso não me peça pra dar o fora. Não me peça pra jogar tudo pro alto, Bruno. Afinal, bem ou mal, você me devolveu a vida. E... E eu não posso te deixar assim. Não dá. Agora não dá mais, Bruno. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.